Precisamos obter os setores, o inimigo controla a maioria... Cara, atirar na cabeça aqui também é muito fácil. Tinha problema lá no código pra acertar na cabeça. Trocar da arma primária pra arma secundária, né? Eu ia fazer isso agora. Descarreguei a arma. Não ficar carregando a arma toda hora porque, por exemplo, você tem que... Olha, isso é muito importante que eu vou falar pra você. Presta atenção. Vai evitar de você morrer várias vezes. Você tá com a metralhadora. Você colocou um cartucho estendido. O cartucho tem 40 balas. Você vai gastar 20 pra matar um cara aproximadamente. Ou você não recarrega. Não recarrega. Toda vez que você recarrega, você faz animação e demora muito a acabar a animação. Então, você tem que fazer o seguinte. Acertou o cara. Colocou um cartucho. Vamos ver que cartucho é esse que eu tô usando aqui. Olha lá. 144 balas, né? Ao todo. Eu tenho no pente 36. 36. Eu vou gastar 20 pra um cara e vai sobrar 15. Pro outro. Fiz agora pouco. Matei um cara. Não recarreguei. Fiquei com a bala. Entendeu? Fiquei com a bala. No outro que eu dobrei e já vim. Pá. Tá ligado, véi? Você perde muito tempo trocando, pô. Trocando. Recarregando. Você perde muito tempo recarregando. Então, são manhas. É macete. Mas aí você tem que... Vamos trocar de cartucho pra ver uma coisa? Esse aqui, ó. Quantas balas ele vai me dar? Ó. Ó. 30 balas. Aquele já é 36. E esse aqui? Ó. E esse aqui? Olha quantas balas ele vai me dar. Cartucho estendido. 40 balas. Quer dizer que eu tenho um cartucho de 36, eu tenho um cartucho de 30 e um cartucho de 40. Qual melhor? De 40. O problema é que esse cartucho, ele não vai me dar recuo. Esse é o cartucho do recuo. Velocidade de balas. Ele alcança o cara na corrida. Ele compensa o momento em que o cara tá correndo. Você compensa esse momento. Pode atirar no cara. Não precisa ficar atirando um pouco à frente. Já sou muito longe. E a velocidade das balas, o recuo, ela não dava um recuo pra cima. Entendeu? E aqui, esse outro não tem tudo o que esse outro tem. No entanto, ele me dá o lado silencioso, né? Eu vou atirar, o cara não vai me... Aí tem que combinar aqui, ó. Tem que combinar. Tudo que você for fazer, você tem que combinar. Combinou aqui, ó. Silencioso, ó. Combinou aqui. Eu vou aparecer oculto no minimapa. Ou seja, eu não vou aparecer no minimapa. Mas a minha... O meu setup pra essa arma PBX-45 é esse aqui, ó. O que eu mais gosto é esse aqui. Ó. Esse aqui é o meu setup. Ó. 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 Ele me dá recuo, velocidade, ele me dá um monte de coisa, junto com esse carregador que também me dá. Então a minha arma fica altamente estável com esse conjunto aqui. Inclusive o meu favorito é esse freio de bocal, é o que? Como é o nome? Esse aqui é o empunhadeira leve cascavel. Eu testei esse aqui, mas a arma tem recuo com esse, apesar de dizer que é melhor com ele, mas eu prefiro esse aqui, empunhadeira leve cascavel. Esse é o meu tático, esse é o meu tático, esse que você está vendo em tela é o meu preferido. Agora quando eu estou em meio a containers, quando eu estou na mata fechada, eu coloco isso aqui, eu fico oculto na mata. Eu mato o cara, dentro da mata o cara está olhando o minimapa, porque jogando e olhando o minimapa. Jogando e trocando de tiro único para metralhadora, tiro único para metralhadora. E jogando e olhando para o minimapa. Pingou no minimapa, eu tenho avistamento, já vou na busca. Aí o cara fica, né? Porra, morreu meu aliado, morreu meu aliado, caramba, morreu ali. Olha para o minimapa, você não está marcado. Então é muito louco isso aqui, cara. Não, 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 não. Vamos dar uma olhadinha como é que está a minha... PBX, ô louco, cara, nível maestria 13. Ah, legal. O que eu tenho aqui que falta desbloquear? Ah, faltam as coisinhas ainda. Ah, não falta nada. Desbloqueou tudo já. Desbloqueou tudo. É porque esses dois aqui são os que eu estou usando. Desbloqueou tudo. Pô, legal, legal, legal. Os retículos que eu mais gosto, cara, são esses dois aqui, tá bom? Tem me ajudado muito, principalmente esse. Esse é uma delícia, cara. Esse é uma delícia. Eu testei os outros, mas eu gostei mais desse retículo. Deixa eu dar uma olhada aqui no carregador. O que falta mais aqui? Olha lá, tem outros tipos, né? Ah, o silenciador aqui, os que eu estou usando são esses aqui. Os que eu estou usando são esses que estão marcados. Esse aqui é o alcance efetivo. E esse outro é o que vem com ele, né? É o que vem com ele. Não tem nem explicação ali, ó. O que eu estava falando? Controle de recuo, velocidade de recarga e cadência de tiro. Quer dizer, ele melhora o fluxo. Velocidade de recarga. Troca rápido. Controle de recuo mantém a estabilidade da arma. Então, corrigindo, eu disse velocidade, não. É a cadência. É o fluxo. Tirou num cara. Foi tudo isso de bala, leva o cara. Você acertar, tem uma margenzinha de erro para alguns cartuchos, né? Essa aqui, por exemplo, são quantas balas? Olha lá, pente com 35. Esse aqui pente com 30. Esse aqui pente com 25. Esse aqui pente com 40. E esse com 30. Esse cara aqui, olha lá. A gente está agora no silenciador 6K. O suprime sons sem avistamento no minimapa. O que eu disse que eu gosto, que é o freio de bocal tático Arcon. Controle de recuo vertical. Para cima, né? A arma não vai para cima. Ela pode pender um pouco para a direita e para a esquerda, mas ela não vai para cima. Adorei, né? E aqui, como você está vendo, controle de recuo, velocidade de recarga e cadência de tiro. É essa combinação que eu uso aqui, né? Atrelado a esse outro aqui, que é o precisão em movimento. Eu vou me movimentar, mas a arma vai ter a estabilidade para manter a precisão. Esse outro é a mesma coisa. Olha lá. Aliás, controle de recuo horizontal. Para a direita, mas eu não uso. Eu não tenho problema com esse recuo, não. Não é para a direita ou para a esquerda. É mais para cima mesmo. Sempre uso esse com esse. Eu vou até tirar depois esse aqui, que eu realmente absolutamente não uso. Está aí. Esse é o meu config da PBX45 SMG. É uma arma de curto alcance. Então, saber se posicionar com essa arma é muito importante. Ou seja, se você estiver em regiões como o caleidoscópio, não sei, que é uma área muito aberta, tem pouco lugar para você buscar cover, para você buscar um lugar para se esconder, então você vai ter problema, porque a longa distância, se você colocar um tiro único e fizer tá, 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 você pode acertar o cara, mas são muitas balas para dar dano. Você está atirando a longa distância. Então, ela é uma submetradora. A curta distância, dobrou a esquina, encontrou o cara, olha lá, você descarrega no cara, olha o que vai dar se você estiver bem equipado, cadência de tiro. O cara só levou, entendeu? É uma arma para curta e média distância. Dá para atirar um da longa distância? Dá, mas aí é a sorte, né, vai tentar a sorte. Estou gostando muito dela, tenho usado bastante e tem me ajudado muito. Adorei, é uma das, eu tenho adorado essa arma aqui. Pacote pronto, se precisar de apoio, é só requisitar. Alvo batido! Não tem nada, olha o menino dele! Os corpos mortis capturaram o setor alfa. Atualização! Os inimigos não conseguem se estabelecer. Estamos assegurando os objetivos. Continuem assim, estão me contando as forças americanas. O jogo está sendo todo reemendado. Oh, sem visada. Sem visada, ela é muito melhor do que com visada, cara. Nossa, mano, sem visada. Eu tenho sentido isso, cara. Eu tenho jogado muito com ela. BBX 45. É uma SMG. Parece uma... Retralhadora comum, mas ela é aquele padrão, tipo MP9, MP5, sabe, pequenininha? Só que ela é grande. É uma arma de alto fluxo. Ela descarrega o pente inteiro se você apenas apertar o botão. Entendeu assim? Ela descarrega rapidamente o pente inteiro. Então ela leva o cara muito rápido. O saque dessa arma é rápido. E o fluxo de disparos é muito rápido. Pronto, descarregou o pente inteiro. É disso que eu estou falando. Então é uma arma muito boa a curta distância. A longa distância... Não. A longa distância é tiro único. Eu coloco tiro único. E aí eu vou dar menos dano ao custo de muitos disparos. São muitos disparos para infringir muito dano. Eu perco muito o X1 a longa distância com essa arma. Mas eu gosto. Eu estou gostando dela, cara. Ela é uma arma muito interessante. Às vezes eu tenho vídeos aí... De cinco, seis, sete caras assim. Um atrás do outro. E aí eu tenho me policiado em relação a uma coisa. Eu tenho recarregado sempre a minha arma. Eu estou com 36 balas no cartucho. Tá? 36 balas nesse cartucho aqui. Deixa eu ver se tem um cartucho com mais. Eu vou ficar vulnerável. Pera aí. Tem. 164.